Sr. Presidente, o que é que achou do concerto de hoje, com música portuguesa em palco no ciclo Mundos? Foi a apresentação de um projeto que nós já conhecemos e acho que ele tem vindo a crescer, tem vindo a ganhar forma. Já o tínhamos visto no Festival de Música do Mundo, aí sim, o público adriu muito bem. Hoje viu-se aqui neste momento um concerto diferente, mais íntimo, que esteve bem. E nós precisamos de exemplos destes para sermos capazes de demonstrar à sociedade portuguesa que a cultura portuguesa não é uma coisa fechada nem arcaica, é uma coisa que se renova. Edgar, vocês pediram no Festival de Música do Mundo, queriam vir ao ciclo Mundos e conseguiram. Chocá aqui mais cinco, hã? Ah, pois é. Teatro da Trindade, para quem não sabe, eu procurei muito na altura fazer o lançamento do disco da Aurora, aqui no Teatro de Mundo. Honestamente, esta para mim é a sala mais bonita, Lisboa, uma sala que poderia fazer mais sentido, temos o lançamento. Não foi o lançamento, mas estamos aqui meio ano, pouco tempo depois, para uma casa linda. Agradecer muito às pessoas que fizeram nesta casa, uma casa cheia, uma casa de luz. Uma imagem que nós não nos vamos esquecer.